Legal, tamo de volta, é o A Casa é Sua desta quinta-feira e vamos sem mais delongas aí hoje ao Explicando o Direito. A Casa é Sua, Explicando o Direito. O ITVC Pois é, as férias são um direito constitucional do trabalhador e é o que a lei prevê que após um período aí de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito à folga. Isso mesmo, nos primeiros 12 meses de trabalho o empregado adquire o direito a 30 dias de férias. Mas tem muito trabalhador que ainda não entende muito bem quais são os direitos nessa história toda. E aí surgem alguns dilemas. Quanto que eu tenho para receber ao sair de férias? E ao voltar dessas férias, quanto que eu vou receber? Sou eu ou o patrão que escolhe o período de descanso? Então, para sanar todas essas dúvidas e como o Totó já bem disse, sem mais delongas, quem vai esclarecer esse tipo de dúvida para a gente é a advogada Andriela Queiroz, que já está aqui conosco. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar nesses bate-papos, né? Onde a gente consegue esclarecer a população, dar algumas dicas. É verdade. Para, nesse entanto, de informar, para que as pessoas consigam obter uma informação de qualidade. É verdade. Estamos aí nessa prestação de serviço, doutora. Eu começo perguntando, então, patrão ou empregado? Quem que decide o período das férias? O período das férias, ele é decidido pelo empregador. Ou seja, pela empresa. Obviamente que há sempre uma negociação com relação a isso, né? Então, sempre que a negociação for possível, o empregado é oferecido ao empregado, alguns períodos de escolha, mas, na verdade, quem determina, quem tem o direito de determinar as férias, elas são escolhidas para o período que melhor atenda ao empregador. Nós temos duas exceções a essa regra, né? Como no direito, a gente tem várias exceções, também temos nas férias. É para isso que existem as regras, né? Exato. Para existir a exceção. Então, as exceções são pessoas da mesma família, que trabalham na mesma empresa, essas pessoas, elas têm o direito de escolher o mesmo período. Ah, então, elas têm essa exceção. Quer dizer que se, por exemplo, tem um casal trabalhando, elas podem escolher o mesmo período de férias? Isso, podem, podem. Pessoas da mesma família. E a outra exceção são as pessoas que, os estudantes, né? Principalmente aqueles menores de 18 anos. Então, que eles têm direito de fazer coincidir as férias com as férias escolares. Mas, em regra, quem determina, quem escolhe, quem oferece o melhor período é o empregador. É isso que diz a CLT. Legal. Então, funciona isso, né? Funciona. 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 É bom saber, né? Essa coisa, principalmente dos estudantes aí, né? Sim. E, na realidade, a prática que prevalece é a do bom senso, né? Isso. É o diálogo. Doutora, outra coisa. Vou sair de férias. Eu vou receber o meu salário normal ao sair de férias. Vou voltar, esse salário também vai ser normal. Qual que é a continha que esse trabalhador tem a fazer? É porque isso aí embola o meio de campo daqueles. Volta, mas cadê meu dinheiro? É, sai e vem aquele dinheirão. Aí volta, não tem mais nada. Exato. Gastou tudo na viagem. Como é que faz, doutora? É verdade. Que conta que eu tenho que fazer? É, as férias, elas devem ser pré-avisadas, né? Com 30 dias. Então, eu preciso ter ciência que eu vou sair de férias com 30 dias de antecedência. Desculpe. Certo. E até dois dias antes dessas férias, esse valor das férias, que é o valor do salário acrescido de um terço, ele tem que ser depositado na conta do trabalhador. Né? Essas férias têm que ser anotadas na carteira de trabalho, tem toda uma sistemática pra ser feito isso. E esse dinheiro das férias dois dias antes, dois dias úteis antes. Só que o que que acontece? Esse dinheiro, você está recebendo uma antecipação de dias que você não vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu tiro minhas férias ali em dezembro, eu vou receber o meu salário. E eu vou receber 30 dias mais um terço correspondente ao mês de janeiro, que eu vou ficar de folga. Então, quando eu retornar das férias, que eu for receber o meu salário em fevereiro, o que eu vou receber? Só os dias que eu efetivamente trabalhei em janeiro. Então, por isso que dá a confusão. Porque você já recebeu o mês que você não trabalhou, que você estava de férias. Então, quando você volta, o que que te restou? Apenas aqueles dias que efetivamente você trabalhou. Então, há exemplo, se você tirou férias de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Você trabalhou o quê? Os últimos 15 dias de janeiro. É isso que você vai receber. O salário vai ser esse, esses 15 dias. Esse, os dias que você efetivamente trabalhou. Porque os dias que você não trabalhou, que você estava descansando remuneradamente, você já os recebeu de forma antecipada antes de você sair de férias. E se caso o empregador não faz esse pagamento antecipado? Olha, você vai sair de férias, vai receber só no seu retorno. É ok? É legal? Olha, agora no período da pandemia, enquanto estava vigente a medida provisória 900, 27, havia essa possibilidade de você negociar, de você postergar, deixar para frente esse pagamento das férias. Mas essa medida provisória, que é uma das tantas que foram editadas, ela não virou lei. Então, ela só tem validade para aquele período em que ela existiu legalmente. Então, o que a CLT diz? Não tem essa possibilidade. Você tem que pagar antes, certo? Então, se o empregador não fizer esse depósito, ele vai estar infringindo, ele estará infringindo as leis. E ele poderá ter problemas com relação a isso, né? De infrações administrativas, reclamações trabalhistas. Então, ele arcará. E tem multas previstas na consolidação das leis do trabalho, que já há previstas para essas infrações cometidas pelo empregador. E já que ele está falando dessa coisa da pandemia aqui, teve essa... um milhão de pessoas que tiveram os contratos suspensos e tudo mais, né? Como é que fica o décimo terceiro desse pessoal, férias? Olha, essa questão do décimo terceiro e das férias, que se aplicam apenas e tão somente àquelas pessoas que tiveram contratos suspensos ou com jornadas reduzidas... Isso também, né? Isso. Então, houve ali, né, no início da pandemia, várias medidas e essas medidas elas foram feitas pra quê? Pra tentar evitar demissões. Isso. Então, o que a gente tem que entender? Nós estamos no período de exceção e essas regras falem apenas e tão somente pra esse período de exceção, que hoje está previsto até 31 de dezembro de 2020. Acaba aí. Acaba aí, né? Até segunda ordem. Então, hoje nós temos dois grupos aí de trabalhadores, aqueles que não tiveram suspensão ou redução de jornada, esses vão seguir essas regras, as regras da consolidação das leis do trabalho. Tudo normal. São essas, por exemplo, que nós acabamos de falar. Mas aí nós temos esse segundo grupo de trabalhadores que ou tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso. O que nós temos por hora? dia 17 agora, o Ministério do Trabalho editou uma instrução normativa, desculpe, um ato pra regulamentar isso, mas na verdade ela é. Ela não é lei, ela é uma instrução de como se deve fazer. E o que ficou definido nessa, desse ato, né? Nesse ato normativo. Ficou definido o seguinte, quem teve contrato de trabalho suspenso, ou seja, quem não trabalhou, esse pessoal que teve contrato suspenso, perde esses meses, esse mês não é incluído na contagem do período aquisitivo de férias. Então esses meses que não trabalharam, não tem período aquisitivo de férias. Então as férias vai demorar mais um pouquinho pra pessoa adquirir esse direito. pra pessoa, pro décimo terceiro, quem trabalhou mais de 15 dias no mês, tem a fração do um doze avos, que é o proporcional. Isso, o décimo terceiro, na verdade ele é dividido em 12, a cada mês de trabalho você adquire uma parcela, né? Agora, quem não chegou a trabalhar 15 dias num determinado mês, nesse mês, esse um doze avos não entra na conta, tá? Então, para décimo terceiro, quem teve suspenso, ou seja, quem não trabalhou e recebeu benefício do governo baseado no seguro-desemprego, conta como doze avos, um doze avos, mais de 15 dias. E para férias, não conta. Quem suspendeu. Quem teve jornada de trabalho reduzida, não tem nenhuma influência. Ah, não? Recebe normalmente. Vai receber normalmente, porque há trabalho. Então, o que foi? Qual foi o fundamento? Mas isso no cálculo do décimo terceiro, por exemplo, porque ele teve jornada reduzida, mas o salário também foi reduzido. É, mas a instrução que se tem é que não haverá nenhum tipo de influência. Então, ele recebe a parcela normal. O que foi contado aí, no parecer, que embasou essa instrução aí do Ministério do Trabalho, foi a questão do trabalho. Então, se há trabalho mesmo, que de forma reduzida, isso tem que ser calculado. Se há suspensão, ou seja, porque o contrato de trabalho, a gente diz que ele é bilateral, né? Então, exige, sim. Então, eu tenho uma contraprestação, eu pago por um serviço que eu recebi. Se eu não recebi aquele serviço, né? Se o trabalhador não prestou o serviço, então ele também há essa balança, né? Esse é o entendimento. Assim, é o que nós temos hoje. Nós não temos ainda casos julgados pouquíssimos. É uma instrução que saiu aqui há menos de 15 dias. Certo. É uma instrução, quer dizer, é uma recomendação. As empresas são obrigadas a seguir? Não, não são obrigadas. Aqueles que optarem por fazer o pagamento integral por liberalidade, ou seja, se achar que tem que fazer, ok. Mas a instrução é para aqueles que optarem por fazer, e que eu acredito que a maioria das empresas vão seguir essa instrução normativa. É assim, são essas as bases que nós temos hoje, né? E acredito que o judiciário vá acompanhar, porque é um período de exceção, porque são regras que foram previstas especialmente para esse período, que não vão se aplicar para outros períodos. Ah, mas e o ano passado? Não, não, não se aplica. Então, só para esse período de exceção, e é uma orientação, né? A ser seguido, porque estava todo mundo muito perdido. Havia várias opiniões, pareceres, se poderia, se iria incidir ou não, se tinha que contar ou não. Então, aí veio, né? O Ministério do Trabalho deu essa luz aí para ver como é que a gente faz. Deu uma direção, é verdade. É, 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 e eu posso dividir minhas férias? Pode. Pode? Pode, pode. Podemos fazer um, tirar um, em três vezes, por exemplo? Sim. Pode? Pode. Uma semana aqui, outra semana lá no meio, outra, fica legal assim, né? É, mas assim, como é que funciona? Tem colaborador que prefere tirar os 30 dias de fazer. É verdade, aham. Sim. Isso aí é uma opção que veio com a reforma trabalhista, que foi feita lá no final de 2017. Então, a gente já está aí há três anos, né, da reforma. Depois da reforma trabalhista, o que ficou permitido? Que o empregador, mas aí precisa da concordância do empregado, o empregado tem que concordar com isso, tá? Tá. Pode parcelar em até, esse período de férias pode ser dividido em até três vezes. Porque ele pode pedir isso ao empregador. Isso, ele pode pedir isso. Mas existem detalhes. Então, desde que um período não seja inferior a 14 dias corridos, então, pelo menos 14 dias tem que ser direto. E os outros dois períodos, períodos mínimos de 5 e mais 5. Ah, tá. Então, a regra é essa. Ah, legal. Então, havendo essa possibilidade, né, e o empregado concordando, então, ele precisa concordar expressamente, né, ele precisa aceitar essa condição, pode haver, então, esse parcelamento de férias. E o pagamento também vai ser parcelado? Pode ser parcelado também. Então, dois dias antes, dois dias úteis, e aí detalhe, as férias não podem ser concedidas dois dias antes de feriados ou de finais de semana, né? Então, havendo, mas até eu estava ouvindo uma entrevista com o juiz do, uma entrevista do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que caso haja uma concordância, caso haja um acordo individual assinado, né, que isso haja, que até pode ser acordado, alguma coisa nesse sentido. E detalhe, também muito importante, com a reforma trabalhista, os acordos e as convenções coletivas de trabalho ganharam força, né, para serem reconhecidos. Então, caso haja uma norma na convenção coletiva ou num acordo mais benéfica do que isso, pode ser realizado também, pode ser feito também com o aval dos sindicatos. Maravilha. Se houver, porque aconteceu, deixa eu, deixa eu explorar. Pode. Vamos apertar a doutora aqui. Pode, aproveita a consultoria aqui, ó. Eu sou a traga de advogada férias nesse quadro. Isso é verdade, é verdade. Verdade. Férias coletivas, como aconteceu muito, a gente é obrigado a concordar com isso? Sim. É? Não tem jeito, tem que entrar no bolo mesmo. Porque as férias coletivas, elas têm também alguns critérios, né, elas são comunicadas com alguma antecedência para os sindicatos e aí essas férias coletivas não há opção. Então, eu preciso aceitar essas férias coletivas e ela tem essas regras também de dois dias de antecedência de pagamento, as mesmas regras. Mas é legal e... E precisa, precisa entrar junto com a turma, não tem jeito. Eu sempre pontuo o seguinte, agora agravado e muito com o coronavírus, mas a relação de trabalho, ela tem que ser uma relação, e ela é uma relação muito próxima. Então, tudo que for possível ser negociado, é bem-vindo, né? Porque, ao mesmo tempo que o trabalho, o empregador, a empresa, ela precisa daquela mão de obra para ela ter lucro, né? Isso é fato, a não ser aquelas associações que não têm fins lucrativos ou empresas, né? Empresas não. Essas entidades que não têm fins lucrativos, mas mesmo assim elas precisam ter lucro, porque senão elas não desenvolvem suas atividades. Certo. Na outra ponta, a gente tem um empregado que precisa de trabalho. Também. Né? Então, é uma balança que ela não pode ficar muito desequilibrada. Toda vez que ela desequilibra, ou que ela pende muito para o lado do empregado, ou que ela pende muito para o lado do empregador, nós temos problemas. Conflitos. Né? Nós temos conflitos, nós temos problemas econômicos, nós temos problemas de geração de emprego, nós... Né? Então, é uma questão... É claro que não pode haver exploração, né? Mas, há que haver um consenso aí. E hoje a gente tem muita possibilidade de fazer por acordo individual, por acordo coletivo. Evoluiu bastante, né, doutora? Muito. Desde Adam Smith e Karl Marx, a gente está muito bem... É uma luta eterna, né? Exato. Com relação a capital e trabalho. Isso sempre vai existir. Exato. E é saudável. É saudável, né? Não pode... Você não pode prestigiar muito um lado nem o outro, porque senão a gente fica aí meio sem direção, né? As coisas não dão muito certo.